A Polícia Rodoviária Federal aponta que houve uma redução no número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Piauí. Contudo, ainda foram registrados dois acidentes com vítimas fatais, sendo um capotamento entre as cidades de Brasileira e Piripiri, na BR-343, região norte, e um outro acidente com vítima fatal, na BR-316, no povoado Chapadinha Sul, quilômetro 22, entre as cidades de Teresina e Demerval Lobão. Ao todo, foram 14 acidentes nas rodovias do Piauí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os acidentes, na maioria, são causados por imprudência ou bebida alcoólica. Vamos conversar com o inspetor. Esse ano foram 14 acidentes com duas vítimas fatais aqui nas rodovias que cortam o Piauí. Exatamente. A gente sabe que nesse sistema viário, onde nós temos o veículo, a via e o homem, o maior causador de acidente tem sido realmente a questão da imprudência do ser humano. Mais de 70% desses acidentes são causados por imprudência. Normalmente, o que é? É o excesso de velocidade e o uso de bebida alcoólica ao volante. As ultrapassagens devidas também têm se destacado, porque potencializam muito a questão do acidente. Por exemplo, um acidente com vítima fatal no quilômetro 22, 23, no povoado Chapadinha, uma colisão frontal entre um motoqueiro e um Fiat e acabou o motoqueiro morrendo no local. Vitimando, infelizmente, tivemos um óbito do motoqueiro, do motociclista, por conta dessa questão da imprudência. O outro acidente foi um capotamento entre as cidades de Brasileira e Piripiri. Exatamente. Um veículo vindo de Parnaíba, houve uma saída de pista com capotamento, onde veio a óbito também mais uma pessoa. E registramos essas duas vítimas fatais. Se você comparar com relação ao ano passado, onde nós tivemos 18 acidentes e 3 vítimas fatais, a polícia rodoviária conseguiu, através do seu trabalho, reduzir o número de acidentes. Além dessas duas mortes, na região sul, aqui saindo para Demeval Lobão, Teresina Demeval Lobão, e para a região norte, também pessoas feridas nesses 14 acidentes. Três pessoas gravemente feridas foram socorridas, principalmente desse acidente lá do capotamento. Do mais foram acidentes com vítimas leves, né? Esses outros demais foram vítimas leves. A polícia rodoviária tem intensificado muito a fiscalização, por conta desse período chuvoso, né? A gente sabe que o maior destino nesse período final do ano foi Luiz Corrêa. Agora, a polícia rodoviária hoje se prepara para a operação carnaval. Intensificado a fiscalização, a gente sabe que o carnaval de Luiz Corrêa está bastante divulgado e vai aumentar muito o fluxo para lá, por conta dessa festividade. Infelizmente, os números ainda são alarmantes com pessoas, com motoristas, usando bebida alcoólica, que causam muitos acidentes. A polícia rodoviária fez mais de 780 testes de etilômetro, de bafômetro, e foram notificados mais de 20 pessoas por conta do uso do álcool ao dirigir.